Fique atualizado com as notícias de hoje, 31 de dezembro de 2018 no portal Mi. Mulher morre em incêndio de apartamento, filho de 9 anos, salta do sétimo andar. O filho de 9 anos, quebrou uma perna, e sofreu outros ferimentos na queda. A outra filha da mulher, conseguiu sair do apartamento, antes do fogo se espalhar. Primeiro amanhecer de 2019. Muitos gostam de contemplar, agradecer, e comemorar os primeiros raios de solo do novo ano. Veja o horário do amanhecer, e as condições do tempo. Assassinato da família de Setagaya, continua sem solução, 18 anos depois. Apesar de extenso trabalho de investigação, com foco nas vestimentas do autor do crime, acessórios, armas, e outras evidências. A polícia ainda não conseguiu identificar qualquer suspeito. Carnes e outros importados ficam mais baratos no Japão. Saiba o motivo das carnes, e outros produtos importados pelo Japão, ficarem bem mais baratos. Carlos Gon, prisão prorrogada por mais 10 dias. O tribunal de Tóquio, acatou a prorrogação da prisão de Gon, até 11 de janeiro. Suas filhas protestam, e uma delas disse que o pai emagreceu. No Réveillon, a segurança será rigorosa em Shibuya. O departamento de polícia metropolitana, planeja despachar centenas de policiais, para áreas perto da estação da JIA de Shibuya. Funcionário morre durante trabalho, em equipamento dentro de indústria, em Mi. Ele e mais duas pessoas, estavam fazendo limpeza em um tanque, quando a vítima foi envolvida, por um transportador helicoidal. Ao tentar subir em uma plataforma, uma pessoa foi atropelada por um trem. A vítima, tentou subir na plataforma, mas o trem não conseguiu parar. A vítima morreu no hospital, em Haiti. Monte Fuji brilha em tom vermelho. Um raro momento do Monte Fuji, foi registrado na cidade de Fuji no Mi. Duas pessoas morrem em acidentes na neve. A neve intensa, cobriu uma ampla faixa do Japão no sábado, dia 29. E duas pessoas morreram, uma em Hokkaido, e outra em Niigata. Vídeo mostra a motorista idosa dirigindo na calçada. Enquanto algumas pessoas viram o lado engraçado da situação. Outras criticaram os homens que filmaram, por não tentarem alertar a motorista. Ano do javali. O que esperar do ano de 2019? O ano do javali, ou do porco, do horóscopo chinês, é de preparativos, para semear a partir de 2020. Número de maternidades no Japão é o menor. Em mais de quatro décadas, além da baixa taxa de natalidade, os hospitais podem estar consolidando seus departamentos obstétricos. Confira outras notícias no portal ME, para o Japão e para o mundo. O que só o ano do javali é o menos? Obrigado.